Item de número 2, processo número 48500-0059-01-2025, aplicação do reito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de ajuste tarifário da cooperativa de eletrificação rural de Itaí, Paranapanema, Varese e Iripa. Relator-diretor Eduardo Alves Santana. O caso aqui é de uma cooperativa recentemente transformada em permissionária, que nós deveríamos aplicar agora o rito de revisão, que não foi ainda aprovada a proposta, ele é o item 5 da pauta de hoje, que é a reabertura do processo de audiência pública. O processo já foi trazido à pauta pelo Romeu, foi retirado e agora vai ser novamente submetido à audiência pública. Isso nos leva a continuar aplicando o rito provisório de provocação da tarifa também para ser Iripa. O que tem diferente de outros casos, que agora os consumidores lá deveriam ter a redução dos encargos, mas infelizmente nós não podemos aplicar agora. Mas a revisão definitiva vai ser aplicada assim que tiver pronta a metodologia. É isso, né? É isso, né, Almeida? Aprontou, a gente aplica. Perfeito. Não sei se eu tenho que colocar isso no dispositivo. Não precisa. Ok. Então eu vou passar direto para a leitura do dispositivo de voto. Do exposto do que conta do processo alistado, voto pela emissão de resolução, com o objetivo de manter a prorrogação das tarifas da ser Iripa, definido nos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1114-2011, para vigência no período de 10 de fevereiro e 9 de fevereiro de 2014, por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis aos processos de revisão tarifária periódica das permissionárias, definir os novos valores do quadro S, serviços cobrados com vigência, também de 10 de fevereiro de 2013, desobrigar a ser Iripa de recolhimento dos montantes referentes à RGR, CCC, a partir da competência de fevereiro de 2013, claro, estabelecer os valores da CDE e do PROIN. O que é em discussão? Só, na verdade, doutor Edivaldo, uma precisão melhor com relação a essa questão. Na verdade, o item 7 diz respeito à questão do PRORETE, do reajuste. O que está pendente, que determina essa prorrogação, é a falta de definição da revisão, que também está pendente da mesma forma, mas é... É só voltar para a pauta. É, esse será... Não vai precisar de uma nova audiência? Não. Não, não, não. Esse, possivelmente, será deliberado ao longo do mês de fevereiro. Ao longo do mês de fevereiro. Voto. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de turismo decidiu manter a aprovação das tarifas da Seripa, definidos no anexo 1, 2A e 5 da resolução 1114 de fevereiro de 2011, para vigência no período de 10 de fevereiro de 2013, 9 de fevereiro de 2014, por ausência de aprovação da biologia por causa de processos de revisão tarifária para as permissões de distribuição. Com os demais detalhes, coloco-vos no voto do relator. Obrigado.